A dedicação que os professores bibliotecários demonstram no trabalho que desenvolvem é distinguida agora com a iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares Fazer em Rede. Fazer em Rede divide-se em Prémio Boas Práticas e Prémio Atividades Top. Partilhe a sua experiência e contribua para inspirar professores e alunos. Fazer em Rede distinga para inspirar.